Você sabia que as comparações roubam a nossa felicidade? Oi, tudo bem? Eu me chamo Jessica Bonaldi, sou assessora e cerimonialista e hoje eu quero falar um assunto sério com você, tá? Eu vejo muitas noivas, eu falo isso, eu vejo muitas noivas, mas é verdade, como eu trabalho com isso, acaba que eu tenho um contato muito maior com as noivas. E por eu trabalhar com isso, eu vejo muitas noivas se comparando, comparando o seu casamento, comparando a sua organização, comparando os seus fornecedores com outras noivas, com amigas que já foram noivas, com fulana de tal, com a vizinha que já fez casamento. E eu tenho uma coisa importante para te falar, quando você começa a comparar isso, isso acaba roubando a sua felicidade, isso é um sabotador do seu casamento, um sabotador da organização do seu casamento. Entenda uma coisa, cada casamento é único, o seu casamento é o seu casamento, o seu noivo é o seu noivo e ninguém mais vai ter isso. E não é porque você tem menos dinheiro que o seu casamento não vai ser bonito, não é porque você tem mais dinheiro que o seu casamento vai ser bonito. As pessoas têm que parar com isso, tá? Esse vídeo vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar isso. Ah, mas no da minha amiga teve isso, no meu tem que ter também. No da fulana teve isso, no meu tem que ter também. A minha prima que todo mundo viu, não teve isso, não tem que ter, gente. Vamos parar com isso, tá? As noivas começam a ficar desesperadas, começam a entrar em depressão, começam a ter sérios problemas de estresse, de dores de cabeça, porque simplesmente não estão curtindo a organização do seu casamento, porque estão comparando o seu casamento com outras pessoas. Eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre o desespero. A hora que o desespero bate, o que você vai fazer? Você vai cancelar o casamento? E aí eu recebi muitos relatos no direct lá do Instagram, porque de pessoas contando isso, sabe? Que as pessoas estão fazendo pressão, se a pessoa gasta muito dinheiro, o fulano chega com ela e fala o quê? Ai, você não pode gastar muito, vocês têm casa, vocês têm não sei o quê, mas é o sonho da noiva, ela quer fazer daquele jeito. Aí, ou então, se a pessoa tem pouco, mas quer fazer o casamento, ah, vocês não deveriam fazer o casamento. Ou então, se a pessoa tem muito e quer fazer, aí fala assim, ah, olha o ser humano está ostentando, a fulana está ostentando. Ei, você vai fazer o casamento do jeito que você quer, do jeito que os noivos querem, para que vocês não fiquem loucos. Então, olha só, mantenham a sanidade de vocês, concentrando apenas em vocês. Para de comparar o que as pessoas estão falando com o que outras estão falando. Isso não vai servir para vocês. Vocês já vão começar uma vida a dois completamente desordenado, porque vocês estão ligando para pessoas que, na verdade, nem são amigas de vocês. Tá? Então, cuidado com as pessoas que estão falando no casamento, cuidado nas pessoas que estão falando na sua organização. Como eu falei até lá no Instagram, eu disse assim que parece até uma frase meio de psicanálise, psicanálise, eu não sei, né? Mas procure a ajuda de um profissional. E eu não estou falando aqui de psicólogos, não. Eu estou falando aqui de cerimonialistas, de fotógrafos. Ouça o seu fotógrafo. Ouça a sua cerimonialista. Ouçam as pessoas que estão preparadas para fazer o seu evento. Porque essas pessoas, sim, têm autoridade no assunto para falar alguma coisa para você que, de repente, não vai ficar legal. Agora, se não for alguém que, sabe, você... Não liga. Não liga. E pare de comparar o seu casamento, porque isso pode estar roubando a sua felicidade, tá ok? Eu sei que dói um pouquinho de ouvir isso, até porque eu não sou analista, eu não sou nada disso, mas essa é uma dificuldade que eu vejo muitas noivas passando e eu imaginei que eu deveria falar isso com você, tá bom? Se acontecer alguma coisa e você não quer mandar aqui, pode mandar lá no meu direct no Instagram que eu vou ter o maior prazer de conversar com você, tá bom? Se esse vídeo serviu para você ou se você acha que vai servir para alguém, envia ele aí para a gente continuar fazendo conteúdos bem interessantes para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.